Eu comecei no Bloxfruits faz um pouco mais de um ano, e desde lá eu criei várias contas. A João Zones, aí depois a gente criou a João de Luffy, que foi a conta que a gente jogou com o Nicolas. Aí eu acabei criando também uma outra conta, que eu fiz um de Nubro Pro. E nesse meio tempo também foi surgindo várias outras contas, onde a gente acaba fazendo outros desafios. Eu tenho uma conta onde tem uma ioro, eu tenho várias contas e cada conta tem um significado, cada conta tem o seu momento. E cada conta foi criada no seu momento. E eu também tenho essa conta aqui, que eu carinhosamente apelidei de conta, como eu posso explicar? Abandonada. E por que, João, você tá chamando essa conta de abandonada? E além de tudo, essa conta nem é sua, ela tá com o nome de uma outra pessoa. Sim, essa daqui é a conta da minha namorada, a Laura. A Laura começou a jogar Roblox um tempo após eu ter começado. Ela basicamente gostou do jogo, começou a jogar. Só que, quando a Laura começou a jogar Roblox, foi uma parte complicada da vida dela. E hoje eu vou estar explicando pra vocês o porquê muitas pessoas acabam criticando e falando um pouco mal dessa conta. E você já vai entender o porquê e talvez você não tenha entendido até hoje. E aqui no canto direito, aonde fica a minha câmera, você olhando, essa conta tem 632 mil de bounty. Mas, por que tem apenas isso de bounty? Você usou Raskis? A Laura usou Raskis? Ou popularmente conhecido como Script? Então, hoje eu vou estar revelando pra você exatamente o que aconteceu nessa conta. O porquê ela está abandonada. E o porquê hoje ela faz parte aqui do meu acervo de contas. Então, vamos lá. Quando a Laura começou a jogar o queridíssimo, digníssimo Blocks and Fruits, ela estava nos finalmentes. Laura é a minha namorada, a proprietária dessa conta. Ela teve um canal onde ela também postava os vídeos de Blocks Fruits. Inclusive, hoje, esse é um canal onde eu andava postando vídeo de alguns outros jogos de Roblox. E se você quiser que eu volto, comenta aí. Volta, por favor, João, volta. Volta que eu vou estar sabendo que você quer que eu volte a postar esse tipo de conteúdo. Mas tá certo, João. Vamos lá, o que interessa, o porquê, o que aconteceu, o que andou rolando, o porquê de tudo isso, desembucha logo. Bom, então vamos lá, vamos falar exatamente o que está acontecendo e o porquê de tudo isso. Enfim, mano, eu vou voando, não vou de barco, não. Então, basicamente, essa aqui foi uma conta da Laura e eu digo foi porque, na verdade, foi e é, né? A Laura, atualmente, ela não joga mais tanto Roblox, ela não posta mais vídeos. Quando a Laura começou a postar vídeo, ela estava mais ou menos no meio da faculdade. Quando ela criou o canal de Roblox, ela já estava no final da faculdade dela. E pra quem sabe, mano, a parte final, ou não sabe, a parte final da faculdade é uma das partes mais complicadas. Por quê? Porque requer muito de você. Na verdade, a faculdade inteira, mas a parte final principalmente. Porque você tem um trabalho chamado TCC, tirando outras coisas, como estágio, enfim. Isso estava consumindo muito tempo dela. E ela acabava que ela ficava a maior parte do dia fora. E pra ela não deixar de faltar o compromisso de postar vídeo com vocês do Bloxfruits, quem upava a conta dela, quem praticamente upou a conta dela inteira, fui eu. A Laura upou basicamente 300 levels, 400 no máximo, estourando. Ela não upou muita coisa porque, às vezes, quando ela tinha tempo, ela acabava upando. Mas eram intervalos muito curtos. E todo mundo sabe que pra você, por exemplo, upar 100 níveis com o dobro de XP no Bloxfruits é uma hora. Então, assim, querendo ou não, demandava muito tempo do dia dela e ela não tinha essa possibilidade. E no tempo que ela tinha de sobra, era o tempo que ela podia gravar o vídeo pra vocês. E, além de tudo, ela também tinha um outro canal. Então, ela tinha que gravar vídeos pro outro canal e vídeos pro canal. Infelizmente, hoje, o canal que a gente fala, até muitas pessoas me perguntaram, foi hackeado e a gente não conseguiu ter mais acesso àquele canal. Aquele canal simplesmente se foi e a gente não consegue ter mais acesso a ele hoje. Infelizmente. Ah, João, por que você não foi atrás daquele canal? Aquele canal, gente, tinha muitos problemas de direitos autorais pelo o que tinha acontecido. Então, assim, a gente ainda vai tentar, né? Eu já tentei, tô tentando junto à Laura. Vamos ver se a gente consegue, se eu conseguir eu trago mais atualizações pra vocês. Mas, basicamente, fui eu que acabei upando essa conta. Por esses motivos. E por que que ali não subiu o Bout? Por que o Bout tá com aquela quantidade? Porque foi o seguinte, quem sabe, sabe que quando eu upo, eu não foco nos bosses. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, acabo que não derrota os bosses porque, por exemplo, antes, quando a gente upa a conta, por exemplo, a upa com uma logia. Então, a gente pega uma logia e upa com essa logia. O boss não tem efeito logia. Então, você acaba tomando dano pro boss com esse efeito logia. Uma das coisas que eu mais fazia antigamente era ou colocar Robux nessa conta da Laura ou usar a minha conta que já tem Robux. e entrava no servidor, dava uma hora de dobro de XP e ficava ali farmando. Quando você tá farmando XP, por exemplo, qual que é a minha tática que eu sempre uso pra poder ficar farmando qualquer coisa? Então, o que que eu pego? Eu faço, eu dou um hit nesse aqui, dou um hit nesse aqui. Tipo, eu pego um lugar mais fácil assim, ó. E, por exemplo, dou hit em todo mundo, né? Aqui não vai funcionar porque eu não tô com uma fruta logia, eu tô com uma fruta zoã. Eu pego, junto todo mundo aqui. Tipo, por exemplo, vou mostrar como se fosse com uma fruta logia, ó. Juntei todo mundo aqui, eu fico apanhando, mas eu fico batendo aqui, entendeu? Agora que eu tô com uma fruta zoã, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu não tomar cuidado, simplesmente eles vão me destruir. Mas, ó, eu junto todo mundo, né? E ficava usando as habilidades. E, cara, isso aqui pra mim era muito mais rápido do que derrotar um boss. Então, logo eu pensava, pô, se eu quero velocidade, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar e vou focar os NPCs. E todo mundo sabe que pra você ganhar balte, você precisa derrotar os bosses, né? Você precisa ou derrotar pessoas. Mas, cara, isso dentro da comunidade do Blocks Fruits é muito feio, porque parece que você usou o script. O script é um hack que vai farmar pra você ficar. Você não vai precisar tá derrotando o boss ou fazendo qualquer outro tipo de coisa, né? Você configura a maneira que ele fica, mas ele basicamente, tipo assim, fica voando pros NPCs, ele pega a missão, voa de novo. Aí, quando ele vê que você já terminou ali, ele voa de novo. Ele fica acertando, tipo assim, de uma forma bugada, mais ou menos, tipo assim. Ele fica... ele não fica voando desse jeito. Ele teleporta, mano, é tipo... quem já viu sabe exatamente o que eu tô falando. Já teve até vídeos aqui no canal que eu já mostrei, tipo, as pessoas usando script, entram no servidor e usam. Muita gente usa e isso é feio. Então, muita gente achou que, tipo assim, é... A Laura tava usando script na conta dela. Por isso que ela loupava muito rápido. Mas não, gente. Quando a Laura loupava muito rápido, era porque ela tinha jogado no dia e eu tinha jogado no dia. Só que, mano, começou a me apertar também. Porque eu tinha os meus vídeos do bloco suítico pra fazer, dos meus outros canais. Inclusive, meus outros canais vão voltar. Tem muita gente que me pergunta. Vão voltar sim. Então, eu basicamente corri o mais rápido possível pra loupar a conta. E também, quando eu tô loupando nos NPCs, que a logia funciona, eu não preciso, basicamente, ficar olhando inteiramente pra tela. Então, eu sempre tava fazendo alguma outra coisa. Porque, por exemplo, a gente ativa a maldade aqui, ó. Vou dar um exemplo. Finge que eu tô com uma fruta logia. Eu posso ficar olhando pro lado aqui, ó. Tipo, pro lugar que não tem nada, ó. E eu consigo ver de canto de olho. Tipo, eu tô olhando literalmente pra vocês. E eu tô vendo que eu tô derrotando um vulto. Mas eu não consigo exatamente, tipo assim, ficar prestando atenção naquilo. Então, tipo assim, eu vou meio que eu achismo, dou uma olhadinha ali e tal. Então, era mais ou menos isso que eu acabava fazendo. E por isso que a conta da Laura, hoje, não tem essa quantidade de vault hunt. Cara, isso é algo interessante. Algo legal de ter sido revelado. Porque muita gente acusava ela de script. Muita gente falou isso e realmente não era. E por isso que a conta da Laura, basicamente, é minha e não é. Porque, como eu, basicamente, upei, né? E como ela não joga e tava lá parada, eu também decidi pegar aqui pra mim pra poder tá fazendo algumas coisas. Porque, mano, se a gente for parar pra pensar, ela é uma conta muito boa. Ela não tem tantas coisas assim, mas a gente pode deixar ela muito interessante. Tem, por exemplo, tem ectoplasma. Tem algumas coisas assim, em específico, que eu tô querendo fazer nela. Não pra pegar tudo, né? Até porque, pra pegar tudo, o objetivo é pegar na minha conta principal. Mas, pelo menos, fazer as coisas mais importantes pra gente deixar ela tunada. Caso a gente queira fazer um desafio, querer fazer alguma coisa. E também, pra caso, algum dia, a Laurinha queira entrar, fazer alguma coisa, ela não esteja tão fraco assim. Então, eu queria até que você comentasse exatamente o que eu devo fazer e o que não devo fazer pra tá melhorando essa conta. porque, afinal, ela tá abandonada. Mas, a gente não vai deixá-la abandonada no nosso coração. Até porque, mano, eu ainda tenho planos futuros pra essa conta. Tenho planos futuros pra outras coisas. Então, comenta aí embaixo porque, ó, essa continha não vai ficar desse jeito, não.